Aê! Quando eu tinha 11 anos de idade, um amigo de infância me ensinou um jogo. Um jogo que parecia difícil, mas não era. Um jogo com 16 peças para cada lado. Uns viam peças, eu vi a batalha. Hipnotizante! Assim como a vida, o xadrez é um jogo onde a concentração e a estratégia são coisas extremamente importantes. Então venha jogador, se junte a nós, venha aprender a jogar. No jogo de xadrez você não pode dar bobeira. Se liga na jogada e vê se não faz besteira. Se você está em cheque, tire o rei dessa. Morra, copa ou captura a peça. Jogada ilegal, compreenda o que é. Entenda bem as regras para o seu rei ficar em pé. Vou fechando esse rap, eu tenho que estudar. Porque eu acredito que um dia eu chego lá. Jogar xadrez sim! Jogar xadrez sim! Pode crer, gente! Pode crer, gente! Um jogo divertido! Um jogo divertido! Um jogo inteligente! A torre vai pra trás! A torre vai pra trás! Pode ir pra frente! Pode ir pra frente! Pro lado e pro outro! Pro lado e pro outro! É indiferente! É indiferente! E o bispo vai na diagonal! E o bispo vai na diagonal! E a dama faz movimento igual! E a dama faz movimento igual! A dama poderosa é onipotente! A dama poderosa é onipotente! Combina bispo e torre em movimento abrangente! Combina bispo e torre em movimento abrangente! E o rei, uma casa somente! E o rei, uma casa somente! Pra todos lados no final! Ele é eficiente! Pra todos lados no final! Ele é eficiente! Joga xadrez sim! Joga xadrez sim! Pode crer, gente! Pode crer, gente! Um jogo divertido! Um jogo divertido! Um jogo divertido!